Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Já saiu o vídeo dessa tatuagem aqui, agora eu vou fazer esta. Essa é colorida, tá bom? Então, eu vou fazer a decalque aqui, vou gravar para vocês como é que eu faço. E vou fazer aqui em cima do meu braço, ó. Fiz essa aqui, vou fazer a outra aqui, tá bom? Pessoal, agora eu vou fazer o decalque, tá? Vou acelerar o vídeo aí pra vocês, porque senão vai ficar muito longo. Vou fazer aqui e vou ficar filmando para vocês verem. Galera, eu já fiz o decalque, tá? Olha só como essa tatuagem é linda. Beleza, galera? Então, agora eu vou passar para a pele, vou cobrir com a caneta e passar para a pele. Vocês veem bem direitinho, ó. Vou tentar fazer igual, certo? Então, vamos lá. Eu já passei, tá? A caneta várias vezes, agora eu vou diminuir um pouco, pra deixar ela menor possível. Vou cortar aqui, certo? Vou cobrir mais um pouco aqui. Vou pegar o álcool gel. Vou fazer aqui em cima, tá? Então, espalha um pouco. Beleza? Agora coloca a tatu onde você quer, vou fazer aqui. Então, é só colocar a tatu em cima. Vou tirar aqui... Dá pra ver, viu, galera? Então, vou fazer agora. Passar o marcador permanente. 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 Pessoal, agora eu vou fazer a aquarela, tá? Vou usar a tita azul Verde Amarela E vermelho Então vamos lá Bem pessoal, aqui Aqui tá um laranja Aqui também tem um pouco de laranja Um pouco do oucho aqui Terminei, tá? Tá ali a original E essa aqui é a fake Temporária, tá? Então deixa aí nos comentários Se vocês acharam, tá? Desculpa aí Eu não pintei, né? Aqui a Da flecha Então vou pintar aqui Pintei aqui a ponta da flecha E ó A original E a fake O que vocês acharam? Achou que ficou parecida Ó Não esqueça de escrever no canal Deixa o like E comente qual a tatuagem que você quer ver aqui no canal Tá? Tchau e até a próxima Tchau 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 Tchau